Música Eu vim lá pra cidade onde faz todo dia o calor da peste Me sentei na areia e fiquei abraçando o vento do Nordeste Quando o sol se escondeu e a lua foi na cara pra passear Esqueci da minha vida, esqueci que tinha de trabalhar Vem mais eu, vem mais eu, se embora eu pude daqui Vem mais eu, vem mais eu, me beijando e abacaxi Vem mais eu, vem mais eu, e tal chão cria raízes Vem mais eu, vem mais eu, mora nesse lugar que chama Marataria E na beira das águas ouvi uma voz me chamando assim Vem meu filho, minha mulher, entrega seus problemas pra mim Até hoje não sei se era a nossa cidade, porque manchá Eu só sei que deixei todas as cores da vida no fundo do mar Vem mais eu, vem mais eu, se embora eu pude daqui Vem mais eu, vem mais eu, me beijando e abacaxi Vem mais eu, vem mais eu, e tal chão cria raízes Vem mais eu, vem mais eu, mora nesse lugar que chama Marataria E na beira das águas ouvi uma voz me chamando assim Vem meu filho, minha mulher, entrega seus problemas pra mim Até hoje não sei se era a nossa senhora, porque manchá Eu só sei que deixei todas as cores da vida no fundo do mar Vem mais eu, vem mais eu, se embora eu pude daqui Vem mais eu, vem mais eu, me beijando e abacaxi Vem mais eu, vem mais eu, e tal chão cria raízes Vem mais eu, vem mais eu, pra desse lugar que chama Marataria iam que eu ia, e tal chão cria raízes Vem mais eu, pra desse lugar que chama Marataria Vem mais eu, pra desse lugar que chama Marataria E vem mais eu, se eu, pra desse lugar que chama Marataria Obrigada.